Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, assim quanto nós temos, para conversar sobre temas atuais. Como o tema de hoje, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho, geração de empregos, alimentação, preço, variação da cesta básica, o salário mínimo. Por que que influencia tanto na vida econômica de um país, de uma região, de uma cidade como Nossa Belém? Então a gente quer conversar um pouquinho sobre essas variações econômicas, fazer um pouquinho um panorama sobre a realidade econômica, particularmente na nossa região e aqui no estado do Pará. Nós trouxemos para conversar sobre isso, nada melhor do que alguém do Diese, o Everson Costa, que é técnico do Diese e encarregado das pesquisas que são feitas no Diese Pará. Bem-vindo, Everson. É uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar desse tema que diz respeito à vida da família brasileira, à vida da família paraense. Não é verdade? Verdade. Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite. A gente, de fato, a gente tem temas importantes e são temas que, se nós formos ver a luz do nosso dia, é o que acompanha a gente. A alimentação está do nosso lado, o mercado de trabalho tem constante evolução e a gente está tendo grandes oportunidades. E a questão do salário mínimo é uma discussão que hoje é nacional e com certeza ela tem um impacto muito forte, ainda mais aqui para o estado do Pará, onde a gente tem um rendimento muito colado nesse tipo de salário. Então vamos começar por parte, vamos começar por geração de emprego, porque nós temos visto uma movimentação muito grande. Como é a situação do país como um todo e, particularmente, na nossa região, no nosso estado, nesse último ano, vamos dizer assim, em relação ao emprego? Do ponto de vista do emprego, se a gente analisar nacionalmente, nunca se gerou tantos postos de trabalho como está se gerando agora. A gente está ultrapassando a casa dos 2 milhões de postos gerados por ano. No ano passado, nós tivemos novamente essa repetição. Se estendendo isso, todas as regiões do Brasil estão gerando postos de trabalho. Cada região tem dentro da sua especificidade, dentro da sua atividade econômica, dentro daquilo que lhe cabe. Se nós trouxermos essa revolução para o estado do Pará, o estado do Pará, na década, e em especial nesses últimos dois anos, 2010 e 2011, gerou mais de 100 mil postos de trabalho. Algo nunca visto se nós olharmos uma série histórica do Caged desde 1992 até aqui. Então o cenário do ponto de vista para o mercado de trabalho no Brasil está muito bom, e aqui no estado do Pará está muito bem obrigado. A gente está com uma situação muito favorável. Por exemplo, no final do ano passado, lá pelo segundo semestre, enquanto o Brasil perdia postos de trabalho, o estado do Pará estava gerando postos de trabalho. E ao que se deve a essa variação? Por exemplo, no estado do Pará está tendo um desenvolvimento maior? Por que é que é...? É verdade. A gente tem uma série de investimentos previstos. Na realidade, esses investimentos foram trabalhados e costurados ao longo do tempo, que agora eles estão, de fato, saindo do papel e partindo para grandes construções, grandes projetos. O setor mineral está encabeçando e tudo isso aí. Só para você ter uma ideia, recentemente, o estado do Pará era o sétimo estado da federação, com recursos, com investimentos previstos, tanto na da mineração, na indústria, serviço, construção civil e por aí vai. Só de investimento previsto em título de dinheiro, dólares, ultrapassa os 200 milhões de reais. Se nós analisarmos a geração de emprego para os próximos quatro anos, olhando aqui o que está se gerando, a ideia é que a gente possa estar ultrapassando os 200 mil pós-trabalho gerados. Nós já geramos 54 mil em 2010, 52 mil quase agora em 2011. E a ideia, com toda essa gama e esse cenário positivo que a gente tem aí, é que a gente possa estar chegando aos 200 mil daqui com mais dois anos. Isso é um pouquinho o cenário de toda a região norte? É, o cenário de toda a região norte. Agora eu falo mais específico do Pará, porque o que a gente tem previsto aqui da exploração mineral é muito forte. Se a gente sair, inclusive, da extração mineral e partir, por exemplo, para a extração vegetal, a gente está tendo recentemente aqui investimentos do Dendê. A Petrobras está entrando naquela região do Mojú ali, se estendendo ali até Baião, Cametá, Mocajuba está tendo oportunidade de ter ali projetos e investimentos que com certeza vão viabilizar e melhorar a situação daquelas pessoas. São essas oportunidades, são esses investimentos aqui que estão alavancando muito forte a nossa economia. Interessante. É, mas quando a gente fala de empregos formais, postos de trabalho formais, eu queria que você explicasse melhor para a gente entender, quando usa essa expressão, como é que o nosso telespectador, como a população deve entender essa expressão? Na realidade, quando a gente fala da formalização do mercado de trabalho formal, ele traz na sua concepção todos os direitos garantidos por lei. A carteira de trabalho assinada, a gente relata ela como posto de trabalho formal, onde o cidadão tem direito a 13º, tem direito a férias, a cobertura previdenciária. Então, quando a gente faz a relação e lança a notícia, olha, nós geramos no Brasil tantos milhões de empregos formais, é que foram gerados naquele período, né, X empregos de carteira assinada, X empregos de pessoas que estão com seus direitos adquiridos, contribuindo para a Previdência, né, e fazendo tudo aquilo, toda aquela dinâmica necessária para que se possa ter, sem dúvidas de cabeça maiores aqui, 13º, férias, Previdência, tudo que é a legislação trabalhista previda. Quer dizer, toda a legislação que organiza para dar todos esses dados. Mas, para se fazer um trabalho de pesquisa como esse, exige um, né, como são os dados? Como é que são recolhidos esses dados? Como são feitas essas pesquisas? Para ter dados realmente reais, vamos dizer, da situação. A gente tem uma série de indicadores que tratam do mercado de trabalho, mas, recentemente, o mercado de trabalho brasileiro, do ponto de vista da formalização, ou seja, dos empregos de carteira assinada, essa mensuração, ela se dá via Caged. Caged é um registro administrativo do Ministério do Trabalho. As empresas têm que informar, através dele, através de um X tempo, quais os empregados estão saindo daquela empresa e quais os empregados estão sendo desligados. Esse encontro entre quem é admitido e quem é desligado, você tem um saldo. Esse saldo, se ele for negativo, a gente diz, então, que perdeu os pós-trabalhos. Se ele for positivo, a gente diz que gerou o pós-trabalhos. Entre esse encontro, entre quem está entrando no mercado de trabalho e quem está deixando, a gente pode ter essas variáveis aqui. Agora, além do Caged, que também é do Ministério do Trabalho, a gente tem a relação anual de informações sociais, que é a RAIS, que é uma informação muito mais completa, é, na realidade, uma fotografia do mercado de trabalho brasileiro, só que esse dado ali é fechado em 31 de dezembro de cada ano, porque ali eu verifiquei quantas pessoas estavam com carteira assinada de trabalho, quantas pessoas estavam, por exemplo, também no mercado de trabalho estatutário, ou seja, são pessoas de carteira assinada e aqui também os servidores públicos. E aqui eu pego todo o grupo de trabalhadores. Fora isso aqui, a gente tem as pesquisas mensais do IBGE, a gente também, pelo Diese, tem pesquisas de acompanhamento, que é a PED, que é a Pesquisa de Emprego e Desemprego. Essas outras pesquisas aqui mensuram também a carteira de trabalho assinada, mas mensuram também outras questões do mercado de trabalho, gênero, rendimento, a gente também está com um projeto nacionalmente para tentar vislumbrar a questão do mercado informal, ou seja, a gente tem uma série de dados que mostram o desempenho e a evolução no mercado de trabalho brasileiro. Certo. Agora, eu queria saber quais são os setores que vai se destacar já nessa geração de empregos, o que é que a gente pode falar em relação aos setores que se destacam na geração pós-trabalhos, particularmente na nossa região e no estado do Pará, que você está dando esses dados. Fora a mineração, que você colocou muita evidência, quais são os destaques? A gente tem, na realidade, um tripé aqui no estado. Você tem o setor de serviços, a construção civil e o setor comércio. Esses três setores aqui são os setores que demandam a maior, que tem a maior concentração de pessoas empregadas aqui. Além desses setores aqui, em paralelo com eles, a gente tem também a questão da indústria de transformação, que também tem uma participação muito importante nesse cenário, e você também tem a extrativa mineral. Então, esses cinco setores aqui listados, embora a extrativa mineral, em termos de quantitativo de pessoas, ela é que agregue uma quantidade menor, mas ela é super importante porque, através da implantação de um projeto do setor mineral, eu vou movimentar, por exemplo, em determinada localidade, a construção civil. Vou ter que movimentar o setor serviço, porque ele vai demandar, por exemplo, educação, saúde e lazer, e isso está tudo dentro do setor de serviço. Vai demandar também o comércio, porque o comércio vai passar a vender. Ou seja, você vai ter uma série de situações ali coladas nesses setores. Vamos jogar uma tabela para você explicar melhor. Essa tabela mostra um pouquinho a geração de empregos formais aqui em Belém. Eu queria que você explicasse um pouquinho aquilo que dá para se destacar. Você está acompanhando aí na sua casa, tem essa tabela. Queria comentar, admitidos, desligados, saldos. Comentasse fruto disso que você dizia antes. Isso aqui dá para a gente verificar, inclusive, a metodologia do Caged, que a gente estava comentando agora há pouco. Nessa coluna aqui de admitidos, nós tivemos, por exemplo, em 2011, pessoas admitidas por carteira assinada, 115.927 pessoas. Dessa, nós vamos perceber que, por exemplo, o setor de serviço foi quem mais contratou. 53.905 pessoas, seguido do comércio, construção civil e os demais setores. Na coluna do lado é a coluna de desligados. Ou seja, eu tive 115.000 admitidos de carteira assinada e estou desligando, dando baixa em carteira, em 103.000 pessoas. Também ali, você vai ver que o maior volume de desligamentos é comércio, serviço e construção civil. E ali no saldo é justamente, se eu tiver um cenário negativo, eu vou ter a perda de pós-trabalho. Se eu tiver um cenário positivo, eu vou ter a geração de pós-trabalho. Nesse encontro de quem saiu e quem entrou, nós tivemos um saldo positivo em Belém, capital, de 12.788 pós-trabalho gerados em 2011. Isso um pouquinho no estado do Pará como um todo, mesmo se Belém se destaca, mas também o estado do Pará todo. Sempre essas três áreas se destacando mais. Exatamente. Agora, esse setor da construção civil, a gente tem notado, basta olhar a cidade de Belém, que todo lugar tem uma obra de construção, um canteiro de obras. A que se deve esse aumento tão grande em relação, particularmente, à construção civil e ao comércio, como você dizia? Eu queria que você comentasse um pouquinho esse aumento, porque ao mesmo tempo que a gente vê o aumento, mas também pode ter uma preocupação da qualidade do trabalho, da qualificação profissional, que muitas vezes ainda não é aquela. Eu queria que você fizesse um pouquinho um paralelo dessas duas realidades. É verdade. Na realidade, a gente vem num cenário muito bom do mercado de trabalho aqui no estado do Pará. Nós estamos, graças a Deus, tendo a oportunidade de adentrar nesse mercado. Agora, a gente também está com dificuldade de, pelo menos, ocupar aqueles cargos chaves ou aqueles cargos que pagam os melhores salários. Isso porque a gente não está, a gente está lidando com a falta de qualificação profissional. E a qualificação profissional, que eu digo aqui, não é o fato somente do diploma colocado, e sim aquela capacitação técnica. Tem algumas funções chaves que você precisa, além do diploma, também ter uma capacitação melhor para você poder adentrar. Partindo disso aí, a gente percebe, então, que a gente tem, no caso da Constituição Civil, cada vez mais o mercado crescente. Hoje, você não entra mais no mercado da Constituição Civil, por exemplo, se você não tiver o segundo grau. É uma exigência mínima, inclusive, do governo federal, que está financiando boa parte dessas obras através do PAC, Minha Casa Minha Vida. Daí também vem essa explosão que a gente está tendo no setor da Constituição Civil. Mas até para aqueles cargos pequenos, minimamente, você tem que ter uma capacitação técnica. E essa capacitação técnica, nesse momento, para nós, paraenses, ela ainda está um pouco distante daquilo que deveria ser, daquilo que deveria garantir para a gente a permanência entrada cada vez mais de paraenses. Mas tem sido feita alguma coisa para reverter um pouquinho esse quadro, melhorar, transformar em relação a isso, já que vocês trabalham com pesquisas e coisas assim, dessa qualificação, tem havido uma melhora, tem havido um crescimento ou não? Está estagnado, está parado em relação a essa questão do aspecto de qualificação? Nós temos políticas, sim, sendo desenvolvidas nesse sentido. Temos conversas, inclusive, nisso aí. Só para você ter ideia, o Diese, juntamente com as centrais e sindicais, já vem levantando essa bandeira da qualificação profissional desde quatro anos ou cinco anos atrás, alertando, inclusive, para as autoridades, para o governo, para o patrão, que a gente tem um mercado de trabalho crescente e a gente tem a necessidade dessa qualificação profissional. Hoje, a verba que se tem para qualificar não qualifica nem um terço do que está sendo demandado por aí. A gente tem as dificuldades colocadas, tem escolas técnicas, algumas coisas sendo implementadas. Agora, infelizmente, a velocidade do mercado de trabalho, ela não espera quatro anos ou dois anos de capacitação técnica. Isso é um trabalho de médio e longo prazo. A gente está vivendo o momento do agora. E esse momento do agora requer que você tenha qualificação já. Bom, se não dá para fazê-lo, então o jeito é partir para algumas alternativas. Nós estamos tentando construir isso em conjunto, trabalhadores, governo e empresários, na tentativa de tentar... Essa parceria é importante justamente para melhorar... Ah, fundamental, fundamental. Até porque... Vamos ver uma segunda tabela aí, pessoal. Essa tabela aqui um pouquinho nas capitais. Queria que colocassem essa demonstrativa dos empregos formais gerados nas capitais dos estados da região norte. Certo. Não sei se a produção pode... Isso. Ok. Olha, aqui depende de ter uma ideia das capitais dos sete estados da região norte. Certo, dos sete estados da região norte. A gente tem ali um ranking, nós trabalhamos isso no Diese. A gente percebe que Manaus, ali na ponta, se destaca com a geração de 39 mil pós-trabalhos, muito em função da Copa. Em seguida vem Belém, depois Macapá, Palmas. Ou seja, cada capital, dentro do seu estado, dentro do seu ambiente, tem a sua geração de pós-trabalhos muito colocada em função da sua atividade. Imagine você, se nós tivéssemos também a Copa aqui, com certeza nós estaríamos ultrapassando esse saldo de pós-trabalhos aí, ou pelo menos se igualando a que Manaus, capital, está sendo colocado aí. Essa variação de admitidos e desligados é porque são trabalhos sazonais, só em períodos determinados? Porque, por exemplo, se a gente olha em alguns locais, mesmo Belém, 115 mil admitidos, 103 mil desligados, Manaus, 242 mil, 202 desligados. Essa variação é porque, em algum tipo de trabalho, essa rotatividade tão grande, a que se deve? Olha, essa rotatividade, ela se deve a função de várias variáveis, né? A gente tem a questão da sazonalidade, isso acontece muito com a construção civil aqui no estado, né? Por exemplo, no período chuvoso, o mais comum é você desligar pessoas. No período não chuvoso, o mais comum é esse setor crescer. E outros setores, como por exemplo, comércio, setor de serviço, ao chegar no final do ano, eles vão em franca expansão. Quando inicia o ano, você tem uma espécie de ajuste dessa mão de obra. Aquilo que eu contratei, muito embora boa parte dele seja temporária, mas também tem boa parte de carteira assinada, eu acabo fazendo o ajuste e desligando aquilo que eu admiti por conta de festas, atividades que eu tive no final do ano e ficando somente com aquele quadro que eu vou me programar ao longo do ano. Mas a sazonalidade, ela de fato existe, varia também em função de cada região, de cada atividade econômica colocada em cada capital. E nessa sequência, a gente também tem a rotatividade que hoje é muito alta no Brasil. Você vê aqui, a gente tem 115 mil admitidos, mas em contrapartida nós tivemos 103 mil desligamentos. Geramos apenas 12.788 pós-trabalhos. É muito alta essa flutuação. É, essa flutuação. Eu queria que você explicasse melhor essa rotatividade. Se deve, particularmente, o que as pessoas que mudam, querem mudar de emprego, a questão dessa qualificação profissional, que os profissionais não trabalham ali, ou as pessoas que trabalham não ficam satisfeitos com o desempenho daquele operário, daquele trabalhador, e vai mudando. Quais são os elementos principais que fazem com que essa rotatividade seja tão alta? A gente tem uma série de fatores, e nenhum deles, infelizmente, é aquele que define ou aquele que é mais propoderado. O que pode acontecer? Você tem essa mobilidade, as pessoas com a sua capacitação, elas têm o direito e estão aqui fazendo a flutuação e optando por outras vagas. Por exemplo, se ela sai de um comércio, ela vai para o setor de serviço que paga mais, então ela faz essa flutuação aqui também. Nós também temos a questão da sazonalidade, ou seja, tem determinadas atividades que só exigem em que você contrate mais aqui e diminua lá. Agora, você também tem um fator econômico. Automaticamente, a gente observa também que nessa rotatividade, você está cada vez admitindo umas pessoas com salário menor e desligando pessoas cada vez mais com salário maior. Isso também é um fato que é grave. É grave, né? É grave você ter uma situação de emprego, mas você também tem essa jogada aqui maliciosa que acaba desligando pessoas que ora ganhavam mais e contratando duas, três pessoas para ocupar aquela vaga ali. Então, você também tem essa jogada aqui, infelizmente. É, pessoal, a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, a gente para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para conversar um pouco sobre salário mínimo e alimentação, a cesta básica, daqui a pouco. Estamos de volta hoje falando sobre economia, um pouco dos dados econômicos, principalmente geração de emprego, salário mínimo e alimentação, cesta básica. São três elementos que interessam a você que está nos acompanhando e faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia da família brasileira e paraense. O nosso convidado é Everson Costa, que é técnico encarregado de pesquisa do DIESI Pará. Vamos falar do salário mínimo, Everson. Vamos lá. Como é que você analisa a questão do salário mínimo nesses últimos anos, nos últimos períodos? Eu lembro quando eu era menino, se falava muito se a gente chegasse a 100 dólares, o salário mínimo daria para... Eu queria que você desse uma panorâmica geral do salário mínimo atual para a gente depois aprofundar os vários elementos do salário mínimo. Olha, hoje o que eu posso afirmar é que hoje se conhece, se tem uma política definida para saber quanto vai ser e o que é este salário mínimo. É verdade que o salário mínimo hoje compra muito pouco do que deveria comprar, do que valia quando da sua instituição. Mas com certeza ele tem uma importância significativa para todo o Brasil, até porque nós temos uma série de pessoas, em especial aqui no estado do Pará, que tem seu referencial diretamente ligado a ele. Então qualquer real que suba, ainda que seja pequeno, ele é de suma importância para movimentar, inclusive, a economia brasileira e também a estadual. Você falava no intervalo que o salário mínimo atual chega a um grau de 65% do aumento real nos últimos anos. Eu queria que você explicasse melhor em relação a isso. Na realidade, quando eu te falo em aumento real, é porque, por exemplo, você tem uma inflação estimada aqui de 100%, hipoteticamente aqui. Se eu pegar a inflação e descontar e aplicar somente aquilo que foi a título de reajuste, ou seja, o salário mínimo subiu então 65% do real já descontado a inflação. Isso tem uma importância primordial e significa por quê? Nenhuma categoria no Brasil conseguiu ter um reajuste salarial real tão forte. As categorias aí, como petroleiros, bancários, grandes conglomerados, que têm poder, inclusive, de mobilização, não conseguiram chegar a isso. Mas essa subida vem se dando lá desde meados de 2002 para cá, porque foi a partir dali que você entrou com uma política para definir o salário mínimo. Hoje, as centrais sindicais que representam os trabalhadores, governos, empresários, discutem este salário. Este salário hoje tem regra. Eu queria que você explicasse melhor como é que é feito esse cálculo para definir o valor do salário mínimo. Hoje, o salário mínimo sobe pela variação do ano mais o PIB de dois anos atrás. Por exemplo, o que aconteceu com esse salário mínimo agora de R$16,22? Nós tínhamos uma situação de R$5,45 saiu para R$6,22, um reajuste pontual de R$14,13. Desses R$14,13, 6,50%, ou quase isso, foi a inflação. E o restante disso aí foi o PIB que nós tivemos em 2010, que foi um dos melhores anos da década do ponto de vista de economia. E aí você fechou com o salário mínimo de R$16,22 com o resto de 14%. Hoje, inclusive, a gente já conhece mais ou menos quanto é que será o salário mínimo do ano que vem. Porque se a inflação fechar, por exemplo, em 6,5% nesse ano de 2012, perdão, mais o PIB, que deve estar variando em 3%, 3,5%, automaticamente o salário mínimo deve estar subindo lá em janeiro de 2013 algo em torno de 10% a 9%. Então, quer dizer, hoje nós já conhecemos isso. E já dá condições, inclusive, de você ter uma série de planejamentos, não só a nível federal, estadual, municipal, para você trabalhar esses valores. Não só o aumento de nível governamental, mas também a família, cada trabalhador consegue fazer os cálculos nesse sentido. Isso. Até porque não é só aumentar por aumentar. Você tem o impacto de dobramento disso aí. No caso do estado do Pará, a gente vai ter um impacto até o final do ano, e aí já contando o 13º, de mais de R$100 milhões na economia. Então, é muito salutar que esse salário mínimo cresça cada vez mais. Até porque ele também entra reforçando a economia dos estados. Eu queria que você explicasse esses impactos. Por que essa ligação entre o salário mínimo e esse impacto na vida social de uma cidade, de um estado, de uma nação? É, trazendo para a realidade aqui do estado do Pará, por exemplo, nós temos a população ocupada. A população ocupada, ela está gerando em torno de 3 milhões e 200 mil pessoas, dos pouco mais de 7 milhões de habitantes que nós temos. Desses 3 milhões e 200 mil pessoas ocupadas, cerca de quase 40% delas tem como rendimento mensal um salário mínimo. Ou seja, nós estamos falando de mais de 1 milhão e 300 mil pessoas que todo mês recebem no estado do Pará um salário mínimo. Muito embora isso seja um agravante, porque mostra um perfil de renda muito baixo do estado do Pará frente aos demais estados da federação, mas mostra também a condição de nós verificarmos quanto é que vai entrar de recurso por conta dessas pessoas que estão recebendo o mínimo. Então, por exemplo, ao afirmar que nós vamos ter um impacto de 100 milhões de reais mesmo no estado do Pará na entrada desse recurso, é porque justamente você tem aqui na outra ponta 1 milhão e 300 mil pessoas que tem como referência no final do mês o recebimento de um salário mínimo. E para esses paraíso que recebem um salário mínimo e têm uma dificuldade imensa, mesmo com os reajustes que o salário mínimo vem tendo para se manter e manter a sua família, qualquer real que você acresça sobre esse valor, com certeza, é muito importante. Quem define, Everson, essas tabelas de preço, esses aumentos, é um ministério só, são vários ministérios, a sociedade civil com os representantes organizados. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa progressão, desse desenvolvimento, desse crescimento, amadurecimento em relação a uma tabela para chegar a esse ponto do salário mínimo ser esse o atual. Olha, a gente tem uma série de cruzamentos, uma série de índices inflacionários, uma série de contas, uma linguagem bem mais simples, para poder chegar a esses valores. Só para você ter ideia, hoje, muito mais do que há tempos atrás, o acesso à informação, o conhecimento do preço, hoje você conhece o preço das coisas. Há tempos atrás a gente olhava uma lata de leite e não tinha condição de mensurar o preço dela no outro dia. Hoje, mesmo com todos os problemas que o novo plano posso estar tendo aí, o novo plano, o plano real que já está há um certo tempo já, hoje você conhece preço. Ao se conhecer preço, então, você tem condições de mensurar através de pesquisas, da alimentação, do custo da saúde, do custo da educação, ou seja, de todos aqueles elementos que nos circunem, que fazem parte do nosso dia a dia, você tem condições de mensurar e aplicar, seja em uma linguagem de índice ou de taxa, saber como é que está a movimentação e aí, finalmente, poder chegar a estimar o salário, estimar o impacto, estimar uma perda, estimar o reajuste que nós estamos tendo aqui a todo tempo nessa economia. Sim, é por isso que você fala, mesmo que o salário mínimo esteja bom, está aumentando, tem uma definição, mas está sempre aquém da necessidade. Segundo pesquisa do próprio Dias, ele fala que para atender os preceitos constitucionais da Constituição, para uma família, o salário mínimo deveria ser, no mínimo, R$ 2.398, vamos dizer. Esse valor é quatro vezes mais do que o salário atual. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Como é que é feito esse cálculo para definir que o salário mínimo para uma família viver, para uma pessoa viver, seria esse parâmetro aqui? Pois é, isso é curioso, porque ao trabalharmos no Dias e com este salário, na realidade, não tiramos isso de qualquer lugar. Isso tem uma base. A base é a Constituição Federal. Ela, na sua íntegra, no seu texto, ela garante ao trabalhador, ao brasileiro, que ele tenha um salário, que este salário venha a suprir as suas necessidades básicas, que a luz da Constituição diz que é saúde, vestuário, alimentação, lazer. Então, todos esses itens aqui, se nós formos distribuí-los através dos índices, através das pesquisas, nós chegaríamos a este valor aqui de R$ 2.398. Então, quer dizer, se eu olhar somente a alimentação e fazer a relação com este salário mínimo de R$ 622, só a alimentação está levando, no caso aqui do Estado, para a metade desse novo salário mínimo. E aí, o que sobra, infelizmente, o cidadão vai ter que arcar para tentar honrar o que a Constituição prega, que é a saúde, a educação, o lazer. Então, quer dizer, são situações diferenciadas. Infelizmente, não dá, inclusive, para você subir esse salário de imediato para todo mundo, até porque a economia não suportaria, você não teria uma demanda para atender isso aí. Agora, é muito salutar que cada vez mais se intensifique a busca por este salário, por este ideal. E é importante, inclusive, as pesquisas, não só do Diese, como todas as outras, que possam referendar esses valores aí, que é para justamente mostrar a importância que hoje nós temos um salário mínimo sim, só que ele ainda compra pouco, e você tem aqui, pela própria Constituição, uma série de direitos assegurados. E essa série de direitos assegurados, infelizmente, o salário atual não dá condições. É por isso que a luta contra a inflação é um dado importante, porque se a pessoa tem esse salário, e como há alguns anos atrás, aquela questão da inflação, se remarcava preço sempre, sempre, a população ficava, quer dizer, sem ter parâmetros para poder se organizar, para poder levar a vida da família para frente. Por isso que se administra tão fervorosamente essa questão da inflação, porque fica muito difícil depois a sociedade ir para frente com a inflação alta. Hoje você tem uma série de mecanismos para poder mensurar essa inflação, e o governo também tem mecanismos para segurar essa inflação. E é engraçado, porque toda a gente escuta inflação, inflação, olha, aumentou outra coisa, aumentou o XY, mas a conta é simples. Por exemplo, se ao longo de 12 meses nós tivemos uma inflação de 6,5%, e eu, trabalhador, só tive um reajuste, por exemplo, de 7%, isso quer dizer que eu só tive de reposição do meu salário, do meu poder de compra, somente 1%. Se eu fizer uma conta simples aqui, ou seja, tive uma inflação de 6%, tive um reajuste de 7%. Isso quer dizer que eu só tive dos 6% somente a reposição de poder de compra. Aumentar o meu poder de compra, que foi aquele 1% a mais, que a gente chama aqui no jargão sindical e aqui nos meios de ganho real de salário, ele foi muito pouco. E a gente briga muito, inclusive, no movimento sindical, para poder, o trabalhador cada vez mais, ter ganho real de salário, ou seja, não só a reposição da inflação, não só a reposição de custos, mas sim mais salário, mais dinheiro, que é para ele justamente poder movimentar a economia. Não adianta só repor salários e não dar condições para esse trabalhador poder comprar um pouco mais, poder consumir um pouco mais, porque ao fazê-lo dessa forma, ele vai alimentar o ciclo da economia e todos saem ganhando. Se você consome mais, você produz mais. Se você produz mais, você emprega mais. Se você consegue fazer esse círculo andar cada vez mais de forma legal, a gente vai ter, com certeza, uma economia abundante. É por isso que nesse período, os vários sindicatos batalham tanto, lutam tanto para ter melhoria salarial para poder se organizar, vamos dizer assim. Exatamente. Está acontecendo uma coisa muito curiosa, porque nenhuma categoria teve esse ganho de 65% do ganho real. 65%. O que está acontecendo? Cada vez mais, pisos, ora, conquistados lá atrás, estão se aproximando cada vez mais do mínimo. E aí, às vezes, as pessoas fazem aquela conta, poxa, mas eu ganhava dois salários mínimos e meio. Hoje, eu só ganho um salário mínimo e meio. Ou então, eu só ganho X salário mínimo. Meu salário já não é mais o mesmo. Quer dizer, você tem descompassos aqui. A gente tem uma política de que valoriza o salário mínimo, só que do outro lado, também, a gente tem uma batalha eterna para fazer com que aqueles direitos conquistados lá atrás não se venham se perder. Senão, daqui a pouco, se for só pelo salário, a gente não senta mais em mesa para negociar, espera só o salário mínimo subir. E não é essa a regra do jogo. Pelo contrário, o salário mínimo tem que subir, é o menor rendimento, muita gente depende dele. Agora, os pisos e todos os salários aqui conquistados, esses também têm que subir, não só pela inflação, mas com ganho real, porque aí, como eu falei agora há pouco, todo mundo ganha. Conseguir esse equilíbrio que é difícil, né? Conseguir essa equação, esse equilíbrio. Essa equação, é. Agora, vamos falar essa questão da ligação entre a inflação e o salário mínimo, assim, mais concretamente. Eu queria que você desse exemplo concreto, por exemplo, vamos pegar o item alimentação, que é um item que, como você dizia mais, que pesa mais no bolso e depois para a própria família. Queria que você desse exemplos mais concretos, assim, para quem está nos acompanhando entender melhor essa ligação do salário mínimo com o preço da alimentação, por exemplo, porque existe essa relação tão forte em relação à alimentação. É, vou dar um exemplo bem prático, por exemplo. Por isso que a gente depois entra na cesta básica, por isso que é importante a gente falar da alimentação. O que é que acontece? Para uma família composta de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, ao você trabalhar a alimentação para ela, pelo que prevê a lei, inclusive a nossa pesquisa, esse cidadão teria que estar dando conta só da alimentação dessas pessoas de algo em torno de 700 reais por mês. Ou seja, o gasto com a alimentação para essa família composta desse quantitativo de pessoas aqui estaria variando justamente nesse valor. Infelizmente, ele com certeza não dá conta de tudo isso aí. E aí ele vai tentando minimamente jogar com aquilo que ele pode. E aqui a gente está falando de produtos básicos, nós estamos falando de arroz, feijão, café, açúcar. Não está entrando aqui, por exemplo, aquilo que há pouco tempo se consegue comprar, que é o danone, que é o queijo, que são aqueles outros alimentos aqui que também fazem parte, mas que não são essenciais, como os demais aqui básicos da mesa dos paraíseos. No caso dos paraíseos, se olharmos o que está sendo colocado a título de alimentação com o comparativo do salário mínimo, somente a alimentação leva metade desse novo salário de 622 reais. Como é definido, Everson, essa questão dos elementos, dos produtos que fazem parte da cesta básica? Eles estão ligados, relacionados a determinadas capitais, determinadas regiões, ou em cada região se faz o cálculo? E como são escolhidos esses produtos? No caso da pesquisa do DIES, é balizado no decreto-lei de 1939, se eu não me engano. Sim. Ela define uma ração mínima para quatro regiões, e nessas quatro regiões você tem os vários estados ali colocados. Por exemplo, a gente tem a pesquisa da Cesta Básica de São Paulo, que leva em consideração a batata, e lá ela tem um peso. Aqui para a região norte e alguns outros estados assemelhados, a gente tem a farinha de mandioca, que substitui a batata, que tem um peso também considerável. Então, cada capital, cada região, ela tem essa distribuição de alimentos, e tem os seus pesos aqui considerados, e tem também a sua composição de produtos. No caso, para nós, a farinha de mandioca, como eu dei exemplo, e a batata, por exemplo, em São Paulo. A gente faz a mensuração desses preços em determinado mês, e compara com o mês que está entrando agora, por exemplo. Nessa mensuração, então, aqui, a partir das quantidades já definidas, dos locais de pesquisa definidos, produtos pré-definidos, aí você tem uma variável desses preços. Aqui no caso da Grande Belém, só para você ter ideia, a gente vai em mais de 30 supermercados, mais de 30 locais, entre feiras, padarias, armazéns, açougue, mercados de carne. Então, a gente faz toda uma tomada desses preços aqui, não é localizado, a gente percorre vários barros na Grande Belém, faz o cálculo, no final desse cálculo, a gente faz o comparativo. E aí, infelizmente, a gente aponta, olha, cresceu a alimentação, olha, diminuiu a alimentação, balizado numa lei federal, e balizado também naquilo que passa pela mesa dos paraenses, que nada mais é do que produtos básicos, como a gente falou aqui, banana, feijão, arroz, tomate. Quantos itens fazem parte da cesta básica? 12 itens. Aqui no estado do Pará, assim para, né, a título de curiosidade também, para quem está assistindo, quais são os 12 itens aqui no Pará? Olha, aqui no caso nós temos a carne, nós temos o leite, nós temos a farinha, farinha de mandioca, nós temos o feijão, nós temos o açúcar, nós temos a banana, nós temos o café, o tomate, né, e a banana, e o pão, ou seja, nós temos 12 produtos básicos aqui. Agora, se a gente fosse pegar essa cesta básica e regionalizar ela mais, a gente também poderia estar incluindo aí o açaí e o pescado, que é a nossa cara. Pois é, que é uma coisa justa. Mas como a gente não pode fazê-lo, porque isso aqui é o riúno de uma lei federal, e você teria todo um trânsito para poder alterar isso aqui. Mas também não é por conta disso que a gente deixa de acompanhar esses preços. Pelo contrário, o Diese também faz esse acompanhamento mensal e faz uma divulgação também mensal desses preços do pescado e do açaí. É por isso que a gente tem sempre muitos dados sobre o açaí, sobre o pescado, que mesmo não fazendo daquilo que eu entendi, que você, mesmo não fazendo parte da pesquisa oficial nacional ou regional, mas faz parte do dia a dia da vida do paraense. Exatamente. E quando a gente vai para uma mesa de negociação, a gente leva também, além da cesta básica, a gente leva também materiais balizando a alta do preço do açaí e do preço do pescado, porque são produtos nossos, muito embora a gente tenha dificuldade por obtê-los nesses tempos mais recentes, mas são produtos que são a nossa cara. Por exemplo, no caso do açaí, a gente está com uma elevação de preço de mais de 20% em 12 meses sem necessidade, mesmo que a gente tenha um período entre safra, a gente tem uma produção que é mais de 90% do que tem nacionalmente. Então, a gente teria que, primeiro, olhar o mercado interno, ter cuidado aqui em abastecê-lo, para depois pensar no externo. É muito positivo você poder exportar e aumentar a balança com a pauta da balança comercial do Estado. Mas você também tem que pensar na população interna, porque, afinal de contas, o açaí é a identidade. Hoje você almoça com o açaí, você janta com o açaí, tem açaí até na academia, mas o açaí, para nós, tem uma outra configuração. Só para você ter ideia, há tempos atrás, lá em 1994, um litro do açaí do médio custava R$1,50. E naquela oportunidade, você só tinha dois tipos de batida, vamos dizer assim, dois tipos de preparo, que era o médio e que era o grosso. Ao passar do tempo, o açaí foi sendo valorizado, a exportação aumentou, deixou-se de olhar um pouco para o mercado interno, e cada vez mais isso vai se aprofundando, e hoje você tem quatro tipos de batida. Você tem o papa, você tem o grosso, você tem o médio e você tem o fino. Esse fino, na realidade, a gente costuma até brincar, que ele é a lavagem da máquina, porque ele é tão fino, ele é tão coiso que é como se você jogasse água na máquina, cai aquele caldo ali, aquele suco ali, mas foi a única opção que, infelizmente, a grande parte, uma parcela expressiva da população, teve condições para poder manter esse ritual, para poder manter essa cultura dentro da sua casa. Eu falei que era uns 50 lá em 1994, o açaí do médio, hoje, o açaí do médio, você não encontra por menos de 15, 16 reais, dependendo de onde você vai. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, você que está nos acompanhando, eu tenho a impressão que você está gostando, porque a gente está tendo uma visão geral, particularmente desses elementos que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, está ligado a gente, que é a geração de emprego, que influencia bastante a vida familiar, a vida de cada pessoa, o salário mínimo, e agora a questão da alimentação da cesta básica. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Estamos de volta no terceiro bloco do Diálogo Aberto, hoje falando sobre economia, o panorama econômico de um modo geral, particularmente geração de emprego, salário mínimo e alimentação cesta básica. O nosso convidado é Everson Costa, que é técnico do DIESI Pará, e acompanha as pesquisas um pouco, faz as pesquisas aqui, por isso que a gente está falando tantos números, tantos dados assim, que ele é nosso especialista. Falando de cesta básica, Everson, segundo o DIESI, pesquisa de vocês, no mês de janeiro, a cesta básica dos paraenses voltou a apresentar alta de preços em relação a dezembro. A cesta custou, no mês passado, R$ 248,77. Exatamente. Houve uma elevação de mais de 2%. Queria que você comentasse por que isso aconteceu. Olha, por uma série de fatores, mas em especial, do final do ano para cá, você tem um misto de fatores climáticos, com a sazonalidade de alguns produtos. Agora, passando por esses dois pontos e aí se agravando ao longo do tempo e trazendo para a nossa realidade, a gente, além desses fatores também, a gente importa praticamente 80% daquilo que a gente consome aqui a título de alimentação básica. 80%? Isso. Mais ou menos isso. Dependendo do produto que você vá, se a escala pode ser maior ou menor. Se eu for para o feijão, por exemplo, eu tenho uma escala. Se eu for para o tomate, por exemplo, eu tenho outra. Mas a verdade é que grande parte da ceasa dos paraenses, ela vem de fora. Ao trazer de fora esse produto, então, você está sujeito às alterações climáticas que lá podem surgir. Se lá chove muito, se lá está muito seca ou passando por um período difícil, nós vamos ser contaminados por tudo isso. Além de tudo isso aí, você tem a questão dos tributos, porque cada estado trabalha os seus encargos e você tem o fator frete. Então, vamos lá. Nós temos o frete embutido nesse preço, nós temos os fatores climáticos que podem influenciar também esse preço e você tem os encargos. Se eu fizer a somatória disso aqui e trazer esse produto para o preço final para os paraenses aqui, ele automaticamente vai sentir essa diferença. E não haveria razão de ser tão caro desse jeito, porque o Pará é um estado muito grande, é um estado muito rico. Nós temos condições de plantar, até plantamos alguma coisa. O que acontece é que você não tem, você não consegue suprir a demanda aí colocada. A gente precisaria ter uma política maior e mais ampla que 10 condições. Por exemplo, o pequeno produtor, e aqui eu vou pegar um exemplo muito próximo, que é o produto de farinha, por exemplo. Esse cidadão, ele entrega o produto dele a X centavos e chega aqui para nós a reais. Ele sai de lá vendendo 60 centavos o quilo, 80, dependendo da região. Os atravessadores. Os atravessadores nesse processo todinho fazem com que o preço final para o paraense seja duplicado, quadruplicado, até 10 vezes mais, dependendo do tipo de produto. Então, quer dizer, uma política maior que abrange, protege, dê condições para esses microprodutores também facilitaria e também faria uma redução ou quem sabe uma melhora nesse quadro da alimentação que hoje no estado é muito caro. Só para você ter ideia, das 17 capitais, Belém capital sempre figura entre as 10 capitais mais caras com alimentação. No final de 2010, nós fechamos ali como uma das capitais com inflação mais alta do país. E ao abrir aquele índice de inflação, então você percebeu que o item que mais pesou foi justamente a alimentação. Certo. Agora, dentro desse item alimentação, quais são os produtos que mais se destacam, que mais encarecem ou encareceram no caso de janeiro em relação a dezembro a cesta básica? Ao longo de 2011 é que eu vou me reportar aos maiores economistas ou economistas que nós temos no país que são as donas de casa. Sim. Elas vão acompanhar e lembrar comigo que ao longo do ano... A dona de casa que nos acompanha sempre aqui no Diálogo Aberto. A carne bovina, por exemplo, foi o item que pesou muito. Hoje as pessoas vão ao supermercado, mas ao pegar o pratinho de carne ela olha com calma, verifica o preço, verifica se dá o orçamento, se leva, não leva mais a quantidade que levava antes. Outro produto também que encareceu demais foi o feijão. O feijão teve uma subida espetacular. Hoje você já está encontrando o feijão sendo vendido nos supermercados a R$ 5,00 o quilo. Isso que lá atrás custava em torno de R$ 3,50, hoje para R$ 5,00 a diferença é muito grande. Sim. Então, além do feijão, da carne, você também tem o tomate que é um produto essencial. O tomate é 7,83%. É um produto que ele não é, grande parte da produção não é daqui, ela vem praticamente toda de fora, acompanhada de outros produtos como a banana, como por exemplo, o café, a manteiga, que também teve uma relação. A farinha de trigo, por isso que o pão aumenta muito, não é? 7,63, se diga. Exatamente. Então, quer dizer, essa gama de produtos aqui que infelizmente a gente tem condições para produzir, mas aí como você vai buscar de fora, você fica sujeito a essas intempéries de preço que a gente falou, encargos, variação climática e tudo mais e quando chega para a gente aqui chega muito caro. Sei. Isso dificulta bastante, né? E a dona de casa percebe isso todo dia. Não, e a gente indo nos vários supermercados, nos vários locais, vê essa variação de preço, né? Exatamente. Que antes tinha um pouquinho menos, agora a gente nota que de local a local você encontra uma variação até alta, né? É uma diversidade muito... Por isso que é importante, como diz o Everson, pesquisar, fazer os cálculos, principalmente desses itens, né? Carne, banana, pão. Hoje você tem uma situação curiosa, porque, por exemplo, a dona de casa atenta, ela percebe, por exemplo, que em determinados dias de semana os estabelecimentos comerciais fazem pesquisa, fazem promoções. Promoções. Por exemplo, segunda e sexta você não costuma ver promoções aqui nos supermercados locais. Agora você tem a terça-feira de X produto, a quarta-feira de Y produto e a quinta-feira, por exemplo, de Y produto. Então, há essas promoções aqui em determinado dia de semana podem trazer para essa dona de casa uma economia no bolso. Agora tem que ficar atenta para esses movimentos, né? A pesquisa é fundamental, a gente ainda tem diferença de, mesmo conhecendo o preço hoje, você ainda tem diferença dos vários locais de compra. Até porque você tem margem de comercialização, você tem uma série de encargos que fazem com esse preço e flutuem. Mas a pesquisa é fundamental porque você vai encontrar, por exemplo, diferenças a menor de 20%, às vezes até 30%. Então depende muito do que você vai fazer. A pesquisa vale muito. Vale muito. Então é importante pesquisar. Agora vamos falar desses dois itens que você falou um pouquinho no bloco anterior que é o pescado e o açaí. Vamos falar um pouquinho do pescado. Como é a situação do pescado? Ele é muito sazonal também, e tem períodos que o preço dispara. É verdade. Faça um pouco o análise do pescado agora nesses últimos meses aqui no Pará e na Grande Belém. O caso do pescado aqui no estado é uma situação muito curiosa porque é exemplo do açaí também. Nós somos o maior produtor de pescado do país. Perdíamos, não sei se ainda perdemos, para Santa Catarina alguma coisa, mas nos outros segmentos o Pará é liderança. E o curioso de tudo isso é que mesmo você tendo aqui as dificuldades, as sazonalidades, os períodos de defesa, mas o preço do peixe para a gente fica muito caro, chega muito caro. E acontece muito o que acontece com o açaí. Boa parte do pescado do Pará sai, se não na sua integralidade, mas praticamente o que fica aqui é muito pouco e o que fica muito pouco além de ser muito pouco é caro. Isso vai se agravando cada vez mais até a chegada da Semana Santa porque de março, abril, até meados de setembro, o preço do peixe costuma cair. Até porque você tem algumas acomodações de preço, algumas espécies. Até que mês você falou? Ali de abril, depois da Semana Santa até setembro, até setembro, agora a partir ali de final de outubro se estendendo até a Semana Santa, outubro, novembro, dezembro e até o período da Semana Santa, a evolução do preço do peixe é muito forte. Por exemplo, nós fechamos com o preço do peixe em alta, com elevações acima de 20%, porque ele já demonstrou outubro, novembro, dezembro um crescimento muito forte. Agora, janeiro, fevereiro e até a Semana Santa ele vai crescer ainda mais. Infelizmente, ao longo dos anos, o Estado tem que entrar com um instrumento que é o chamado decreto. Esse decreto proíbe a saída do pescado no período X aqui do Estado para pelo menos fazer com que esse peixe, ao ficar aqui, ele aumente a sua quantidade disponibilizada, aumentando a quantidade disponibilizada e der que o preço caia. Então, todo ano também nós temos instrumento para poder tentar fazer com que esse preço caia. Mas, mesmo que você tenha esses instrumentos, se eu for fazer um comparativo de preços, do preço do pescado de hoje com ontem, se ontem, por exemplo, ao longo de 12 meses, jamais esse preço vai voltar a ser o que era antes. Ou seja, a gente vai tendo uma escalada muito forte nesse produto que é também a nossa cara, somos produtores, mas também padece de uma política maior e mais ampla para fazer com que o mercado interno seja atendido e que as pessoas possam ter direito a ter o peixe que é saudável, que é recomendável, mas que muitas das vezes é muito caro e distante do nosso prato. Não é qualquer trabalhador, por exemplo, que tem condições de dar quase mais de 40 reais num quilo de peixe no supermercado. Também não é qualquer trabalhador que tem condições de dar mais de 18 reais num quilo de peixe nos mercados de feiras da Grande Belém. Então, a gente tem situações aqui pouco complicadas e que do ponto de vista do preço, afaste muito a grande parte da população de poder consumir. O que o consumidor deve fazer, pela tua experiência no Dias, o que o consumidor deve fazer em relação a isso? Dois produtos que são básicos aqui da mesa paraense, que é o açaí e o pescado, e existe esse aumento tão grande. Por exemplo, em relação ao preço do açaí, chega entre 18% e 25% o aumento nesse último período, dependendo do tipo do açaí. O que a população deve fazer em casos como esse? Deve parar de consumir para poder fazer baixar o preço? O que ação ele deve fazer? O que vocês sugerem? É um pouco complicado porque, por exemplo, no caso do açaí, e aí eu vou falar muito que é a nossa cara, você não tem um mecanismo para poder baixar aquele preço de imediato. Ou você espera o período de intersafo passar, ou você diminui a quantidade diária que você vai comprar. Se você vai comprar, por exemplo, um litro para o almoço, você não vai poder fazê-lo mais. Você só vai comprar meio. Se não dá mais para o almoço, não dá mais para a gente, então eu vou tomar numa quarta, numa quinta, numa sexta, vou intercalando disso. Infelizmente, em função desses vários preços, dessas várias elevações, você não tem muita saída. Ou você diminui a quantidade de consumo, ou você espera um pouco para ver se esse período de preços altos passa. No caso do pescado, também se dá da mesma forma. Também tem a questão da pesquisa, que você pode barganhar acima do preço. Agora, também em função do seu elevado valor, não há condições de você manter aquele consumo que você gostaria. Você vai ter que reduzir determinadas quantidades. É fazer um pouco do que a gente faz com o feijão. Se está muito caro, a gente bota mais água para tentar render. No caso desses dois produtos aqui, como não dá para botar mais água e tentar botar mais água no peixe, a ideia é que você vá tentando acomodar minimamente no seu orçamento aquilo que é possível comprar. Infelizmente, se não está dando para comprar X, eu vou comprar menos X ou dois X fracionários até que eu possa ter acesso de novo a esse produto quando ele estiver no período de produção maior. É por isso que a população também ribeirinha, a população no Marajogo, conserva, por exemplo, a questão do peixe, do açaí, é fundamental para eles porque não passa os atravessadores, enquanto que na capital talvez esse elemento venha mais em destaque e vai passando de um para o outro. Quando chega no supermercado ou no mercado da cidade, os preços são assim, tão grandes. É verdade. Eu diria até que, para quem viaja muito, para quem conhece a população ribeirinha, eles também têm lá suas dificuldades e dificuldades também sérias de conseguir a sua alimentação. Agora, do ponto de vista do pescado e do açaí, eles também têm mais fácil acesso do que boa parte da cidade. Agora, eles também padecem dessa política de exportação porque ela é muito forte e faz com que você deixe de alimentar O milhão vai para fora e vai para fora e você deixa de alimentar o mercado, até mesmo aquele ribeirinho ali para poder alimentar o mercado externo porque aquele está pagando mais e automaticamente você vai oferecer o produto para quem paga mais. Se você não tem aqui uma política maior para abranger, inclusive, essa pessoa, esse ribeirinho aqui, ele também está sofrendo aqui na ponta com esses preços altos, com essas elevações, com essa saída enorme dos produtos aqui do Estado. Está chegando quase ao final do programa. Eu queria que você desse algumas dicas. Nós falamos de três elementos importantes da vida do brasileiro, da vida do paraense, da vida do belemense aqui. Que dicas você daria, você que está, lida diariamente com os números, lida diariamente desses contatos que você tem no supermercado, nas feiras livres da cidade. O que é importante a população saber em relação à economia desses vários itens que nós comentamos aqui no programa? Olha, às vezes você tem uma discussão muito técnica em cima desses assuntos, mas na realidade que a gente tem que ficar atento, por exemplo, no caso do mercado de trabalho, a gente, graças a Deus, aqui dentro do Estado está tendo uma série de oportunidades. Essas oportunidades não vão morrer, pelo contrário, elas têm aí pelo menos dois, quatro anos até, quem sabe mais que isso, de constante crescente. E para as pessoas que estão aqui ainda, que não estão no mercado de trabalho, a ideia é que elas possam tentar minimamente a sua qualificação profissional, mesmo com todas as dificuldades aí colocadas. Do ponto de vista da alimentação, infelizmente, a gente não tem muitas saídas. Enquanto o Estado, e aí eu falo Estado, não só governo federal, mas aqui todo, estadual, mas sim todos os agentes, enquanto não se tiver uma política maior, mais abrangente, mais ampla, para poder fazer com que os produtos internos e os produtores possam ter condições de abastecer o nosso mercado, e a gente cada vez menos depender do mercado externo, aí sim a gente vai ter condições de ter uma alimentação um pouco mais barata. No caso do açaí, no caso do pescado, também, se não tivermos uma política que abraça, que dê condições para esses produtores, para essas pessoas poderem chegar com a sua produção aqui e oferecer, de fato, também nós não vamos ter redução nesse quadro. do ponto de vista do salário, a gente pontuou aqui e referendou que o salário mínimo teve um crescimento muito importante, ele é um fator fundamental, em especial, que precisa do Pará, porque 1 milhão e 300 mil pessoas dependem diretamente desse rendimento. Agora, a ideia é que cada vez mais se conquiste a valorização desse salário mínimo, que lá atrás já valeu muito, hoje ele teve uma valorização, mas a ideia é que você possa estar crescendo cada vez mais com ele, e não só esse salário, mas também aqueles outros pisos, que ao longo do tempo, por exemplo, volta aquela velha discussão, mas eu ganhava 2 mínimos, eu ganhava 3 mil, então quer dizer, cada vez mais também reforçar essa ida, essa busca pelos reajustes salariais, pelos ganhos reais de salários. Além de tudo isso aí, graças a Deus mesmo, com todas as dificuldades que nós temos aqui no Estado, a gente está vivendo um cenário econômico muito bom, claro que a gente padece de algumas políticas, a gente padece de algumas situações colocadas, colocadas, mas o paraense é esforçado, o paraense, pela benção de Nossa Senhora, também é corajoso, e com certeza ele consegue vibrar muito do que acontece ao longo do ano. A gente está iniciando um ano novo, o que eu chamaria a atenção para as pessoas do ponto de vista do seu orçamento, para terem cuidado. Isso é importante, porque esses 3 primeiros meses aqui são meses de afirmação, porque você está trazendo contas e débitos lá das festas, você está mesclando com férias escolares, com material escolar, com mensalidade, com IPTU, com IPVA, então você tem um encontro de despesas aqui. E além do mais, como todo bom brasileiro, vem o carnaval. Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado para não fazer com que aquela situação lá de trás de dívida, festejo e tudo mais, não se torne uma dor de cabeça ao longo do ano. Mas é bola para frente que a gente tem um ano se Deus quiser muito bom. Por isso que é importante essa conscientização, a gente quando faz um programa sobre esse tema, justamente é para levar ao nosso telespectador que acompanha a nossa programação a importância de ter consciência em relação a esses itens. Porque depois a administração da finança familiar, como você dizia, o papel da dona de casa, o papel do pai de família, quer dizer, são fundamentais para essa administração e esse toque que você deu em relação ao início do ano para a pessoa se organizar bem é importante. Queria agradecer mais uma vez, Eversa, pela tua presença aqui. Eu acredito que o nosso telespectador que acompanha aqui as zonas de casa, mas também todos aqueles que nos acompanham devem ter gostado bastante porque você deu algumas ideias esclarecedoras em relação a esses itens que nós falamos hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também. Para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência e a gente se encontra no próximo programa. Está certo? Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.